Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao último vídeo do ano de 2022. Tem sido muito divertido gravar aqui vídeos para vocês e tal como no ano passado eu decidi que a melhor forma de terminar então aqui esta jornada seria juntar todos aqueles momentos que normalmente eu gravo mas não posto para vocês porque são erros de gravação são interações da Mia são vídeos em que eu gravo com o marido e nós já estamos a rir e portanto eu gosto de guardar esses momentos ficam assim numa pastinha que ocupa muito espaço e depois então no final do ano eu lanço como sendo então um apanhado 2022 e acho que é uma forma de nos rirmos juntos nos lembrarmos dos momentos que passamos e portanto vocês agora vão ficar aí com esses momentos e eu espero que vocês gostem. 2 pincéis para olhos, um próprio para definir e outro para esfumar, paguei 40 euros e 10 cêntimos na altura outra congelei para hoje e aqui está então aqui na parte do... isto é o quê? é isso? quem começa? quem começa? dizes 1, 2, 3? começas tu? gostámos muito de experimentar coisas novas e também queria dizer que há quem costuma... quem costuma acompanhar o canal viu que mais ou menos... é um pouco sem... é diferente daquilo que estamos habituados aqui em Portugal... é diferente daquilo que estamos habituados aqui em Portugal... é... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é sabor de amendoim? É isso? É assim completamente contemporâneo, então descancarada! Vamos então agora para estes aqui que são os dadinhos e supostamente isto é de manteiga de amendoim. Portanto, vamos lá ver se isto realmente é bom. Basta um, não é? Abri-se este saco com uma destreza que já há muito tempo não te vi. Natural! Já tínhamos experimentado, não é? Pronto, já experimentado na terceira vez. A partir deste momento... É um castigo! Depois pedi-lhe também, assim, um destes... Minha irmã e a minha sobrinha fomos ao shopping da parte da manhã, estivemos lá a dar à perna e... Te mostrei. Eu quando fico irritada é assim, ó... E depois começo-me a acalmar. E esta é então a nossa cómoda. Mosca maldita! E esta é então a nossa cómoda. E o que é que eu posso falar aqui então sobre ela? Que, que, du, ó... Tchau. Não? Pode chegar ao meu forno? É melhor. Espera aí, deixa eu tentar. Dá para depois copas? Vamos a isso então? Peço desculpa. Acaba no lugar todo, basta a metade. É algo assim? Desculpa. Queres dar uma trinta? Isto é para comer? Não sei. Não será? É capaz de não ser. Mia! Mia! Está quietinha. Vou partilhar com vocês a receita do bolo de laranja. Mia! É... 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 Estava a esperar-te... é preciso isso. Por causa do som. É aquela plaquete. Esse chapadão? Ok, vai lá. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Eu não posso fechar os olhos que eu assusto-me com a chapada. Já foi, a chapada já foi. É só para sincronizar... E aí, não faz nada mesmo. Onde ela está? Só vamos começar aqui pelo seu corcabulo. Depois passamos para o outro. Não digas corcabulo. É um careca. Não tem mais para o meu sede. O corcabulo. Só faz o meu nome na sua cabeça. Não vai para o meu sede. Não vai para o meu sede. Só faz o seu coração. Isso vai ser bem. Olha só. 3, 2, 1, 2, 1. Então, já espero que gostem dos nossos serviços, portanto. São 9 da manhã e, portanto, eu quero, entretanto, ir tomar banho, porque eu, às 10h30, tenho aqui em Vila de Conde, no Hotel Santana, que é o Hotel Santana e Spa, e quero... E quero... Vou fazer uma massagem, que foi uma oferta do marido. Mia! Quem está a fazer as neiras, meu Deus! Estás a fazer as neiras. O justosa. E... Estava a dizer, são 9 da manhã e eu, às 10h30, tenho uma massagem, que foi uma oferta do marido, de cerca de... Eu espero que tenha sido notório o quanto é divertido gravar para vocês. Portanto, nós divertimos-nos muito, eu mais, porque passo aqui mais tempo a gravar convosco. Portanto, eu espero que vocês também tenham gostado destas interações da Mia, porque a Mia faz muita asneira. E quero, acima de tudo, agradecer a vossa presença, aquilo que vocês depositam neste canal, que é o vosso carinho, os vossos likes, as vossas visualizações, tudo isso é muito importante para mim. Portanto, eu espero que encontrar-vos no ano de 2023 também aí desse lado e aqui conjunto comigo. Portanto, eu desejo a todos vocês um ótimo 2023, que estejamos novamente juntos, que seja um ano de saúde, que seja um ano de trabalho, que seja um ano de oportunidades. E já sabem, se gostam de me acompanhar, deixem o vosso like, subscrevam o canal se ainda não se encontram subscritos e vemos-nos então em 2023. Um beijinho muito grande e um feliz ano!